Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Pedro Saponi e que sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você caiu de balão aqui nesse vídeo e não faz ideia do que seja um iceberg, eu vou explicar rapidamente para você. Basicamente é um vídeo em que eu separo várias curiosidades, teorias e coisas bizarras sobre algum jogo. O iceberg é separado em várias camadas, sendo o topo, assuntos que são mais conhecidos e nas camadas mais profundas estão os assuntos mais desconhecidos e bizarros. Eu já fiz vários vídeos de icebergs de jogos e você pode assistir todos eles em uma playlist aqui do canal. Então se você não é inscrito, considere se inscrever. Você vai receber vídeos novos toda semana com vários assuntos bem interessantes. Bom, para quem não sabe, esse tipo de vídeo costuma ser muito mais longo, então eu recomendo que vocês peguem um lanchinho de leves de leves. Para não engordar, se acomode bem e apague a luz para entrar naquele clima e sem mais delongas, bora para o vídeo. No lançamento do jogo, muitas teorias se formaram sobre a origem da infecção da doença na história. Essa origem sempre foi um mistério e os personagens mal falavam sobre o assunto. Apenas vemos alguns jornais e documentos no jogo que nos dão algumas pistas. Depois de um tempo, os jogadores começaram a ligar os pontos e a verdade sobre a origem da doença surgiu. Tudo começou com um fungo chamado Cordyceps, que existe na vida real e ele infecta somente os insetos. No jogo esse fungo sofre uma espécie de mutação genética e acaba ganhando a capacidade de infectar os seres humanos. Mas não foi algo tão simples assim. Podemos ver um jornal no jogo que mostra a FDA, que é um órgão responsável pela segurança dos alimentos e medicamentos nos Estados Unidos, afirmando que várias safras de alimentos estavam contaminados e isso era bem preocupante. Isso fez com que achássemos que a infecção era causada pelos alimentos. Mas para para pensar, qual é o único inseto que passa direto na sua comida e você nem se importa de estar ali? Exato. As formigas são insetos que estão praticamente em todo lugar, como a nossa casa, na natureza, nas plantações e nos alimentos. E quando as formigas que estão infectadas com esse fungo entram em contato com os alimentos, acabam transmitindo esporos desse fungo e contaminando tudo. Por isso essa doença se espalhou de uma forma tão rápida pelo mundo. Na demo de The Last of Us Parte 1 apareceu o nome de River's Café na placa do lugar. Já no jogo final o nome foi retirado. Talvez já existisse algum lugar ou alguma marca com esse nome e tiveram que retirar por seus direitos autorais. Mas ninguém sabe o que realmente rolou. Sabemos que Ellie é imune à infecção causada pelo fungo. Ela pode tanto respirar os esporos quanto sofrer um ataque de um infectado que não irá desenvolver a doença. Mas o motivo disso nunca foi explicado. Portanto começaram a surgir várias teorias sobre como a Ellie adquiriu sua imunidade. Em uma das cenas do jogo, os médicos que fazem parte dos vagalumes dizem que o fungo estava no cérebro da Ellie. Mas de alguma forma ele sofreu uma espécie de mutação genética e ao invés de tomar o controle de todo o seu corpo, ele apenas se instalou no cérebro e parou de crescer. Uma das teorias diz que quando a Ellie ainda não havia nascido, sua mãe havia se infectado logo antes de lhe dar a luz. Isso fez com que a infecção se espalhasse no corpo da sua mãe e alguns esporos acabaram indo para a criança logo antes de nascer, fazendo com que de alguma forma criasse uma imunidade ao fungo. Outra teoria é que quando a Ellie foi mordida no braço, o fungo antes de tomar o controle total do cérebro da Ellie acabou sofrendo uma espécie de mutação genética e permaneceu lá sem conseguir se proliferar. No The Last of Us parte 2, em vários momentos vemos Ellie alucinando com várias coisas estranhas. Há uma teoria que isso pode ser um reflexo dos efeitos colaterais que o fungo causou no seu cérebro. Ou pode ser apenas uma crise de ansiedade bem forte com vários problemas psicológicos que surgiram ao longo da sua jornada. Em dos trailers do jogo vemos Joel tampar a boca da Ellie para que ela não gritasse. Essa cena no jogo na verdade quem aparece é o Jesse. Acredito que tenham feito isso no trailer justamente para não dar spoiler dessa cena para os jogadores. Na primeira demo de The Last of Us parte 1 Joel podia correr abaixado e isso foi excluído na versão final do jogo. Com certeza isso daria bastante vantagem na gameplay em questão de melhorar a capacidade de se esconder rapidamente e mudar de localização em modo stealth. Provavelmente mudaram isso no jogo final justamente para deixar o jogo um pouco mais difícil, fazendo com que você pense duas vezes antes de querer fazer algo, deixando uma atmosfera mais tensa e com mais consequências das suas escolhas. Haviam também itens que foram descartados na versão final do jogo, como por exemplo as baterias que seriam utilizadas na lanterna e as latas que fariam a bomba de pregos. No prólogo do primeiro jogo de The Last of Us, vemos um quadro que faz uma referência a um capítulo posterior em que a Ellie irá caçar um veado. Existe uma teoria muito forte que Uncharted e The Last of Us estão no mesmo universo. Podemos confirmar isso com diversas referências cruzadas entre os jogos, mas as provas mais concretas dessa teoria podem ser encontradas nessas cenas dos dois jogos. Em Uncharted 3 podemos ver um jornal que mostra como os cientistas todos estão preocupados com várias mortes por fungo. Esse barzinho que encontramos no Uncharted é extremamente semelhante ao bar em The Last of Us. Quando estamos entrando em um banco abandonado no The Last of Us, encontramos um anel do próprio Nathan de Uncharted. Além disso, em um dos jogos de Uncharted, Nathan encontra um pingente dos vagalumes em um dos corpos. Então tudo isso prova que esses jogos estão no mesmo universo. Nesta cena, enquanto acompanhamos Jesse pela pequena comunidade em The Last of Us Parte 2, podemos encontrar o grande compositor das músicas do jogo, Gustavo Santaolala. Muitos não perceberam, mas ele fica sentado com seu banjo ali bem tranquilo. Ele já recebeu prêmios Nobel e fez várias composições muito incríveis. No primeiro jogo, haveria um elefante infectado com um fungo que perseguiria o Joel, mas isso foi excluído. Na verdade, nenhum dos animais aparece contaminado no jogo. Ou eles podem sim estar contaminados, mas não desenvolvem a doença igual os humanos. Na cena em que Joel e Ellie estão no carro, Ellie mostra uma revista em quadrinhos que faz referência a um capítulo posterior em que Joel salva Ellie do hospital e, depois de descer no elevador, ele acaba encontrando Marlene. Depois que Joel decide atirar nela, ela fica no chão igual a cena do quadrinho que que vemos a Ellie mostrando no carro. Ao completar o jogo, a navalha de Ellie aparece na janela do menu principal. Inicialmente, no desenvolvimento do jogo, parece que Ellie teria um cachorro como companheiro, mas isso foi descartado. Se você realizar uma série de processos bem detalhados, você encontrará um easter egg no epílogo de The Last of Us Parte 1. Esse easter egg parece que é o mais difícil de ser encontrado e só foi encontrado recentemente por um jogador que faz speedrun. Quem quiser saber mais detalhes, eu fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. No epílogo do jogo, podemos ver Joel falando no telefone sobre algum trabalho que ele precisava fazer. Isso deixou muitos jogadores curiosos quanto ao trabalho de Joel antes de toda aquela calamidade na história. Durante o jogo, percebemos que Joel tem uma boa habilidade com o manuseio de ferramentas. Em sua casa, há uma estante com vários livros de construção e engenharia. E logo antes de sair da sua casa com a Sarah, podemos ver uma pequena caminhonete com uma escada. No jogo, teve uma cena também com áudio cancelado, em que Joel diz que trabalhava manobrando esse tipo de veículo. Então provavelmente ele trabalhava com construção. A ideia inicial no desenvolvimento do jogo era que Joel se chamasse Ethan. Assim como o Ethan que conhecemos no Resident Evil. Porém isso foi mudado por existir um personagem com um nome um pouco semelhante no Uncharted. O próprio Nathan. E o ideal é destacar cada personagem com um nome impactante. Então isso foi cancelado. O primeiro nome elaborado para o jogo The Last of Us era Mankind, que significa humanidade. The Last of Us Parte 2 quase se tornou um jogo de um mundo aberto. Com essa nova tendência de se criar jogos com um conteúdo cada vez maior e uma enorme possibilidade de exploração em diversos cenários, O jogo quase entrou nessa onda. Mas na versão final do jogo, podemos ver que acabou ficando como regime semi-aberto de exploração. Acredito que um mapa totalmente aberto não funcionaria tão bem no jogo devido a sua história. Que se tornou muito envolvente e que necessita de uma cronologia para que todas as peças desse quebra-cabeça se encaixem perfeitamente. Fora que o desenvolvimento dos personagens e a relação entre eles fica muito mais intensa e profunda jogando uma história cronológica. Joel teria uma namorada chamada Esther no segundo jogo. Inicialmente teria um capítulo que iríamos encontrar essa namorada em outra cidade. Quando chegássemos até a casa de Esther, teríamos a infeliz surpresa de encontrá-la infectada. Joel então inventaria algo para fazermos e quando saíssemos da casa, ouviríamos um tiro. E ficaria essa dúvida se ele matou a Esther ou se ela acabou se matando. O motivo dessa situação ter sido cortada do jogo é porque não haveria tempo suficiente para introduzir e aprofundar a personagem. Sabemos que Ellie apareceu com uma tatuagem no último jogo para esconder a mordida do infectado e não levantar suspeitas sobre sua imunidade. Mas podemos ver esse mesmo símbolo da mariposa no violão de Joel, quando está conversando com Tommy. Então a tatuagem não foi só uma simples forma de tampar a mordida, mas também uma forma de homenagear Joel. Justamente por terem essa conexão de pai e filha, mesmo não possuindo qualquer parentesco ou relação de sangue entre os personagens. Nesta cena do jogo, Ellie e Dina estão indo se abrigar e acabam encontrando um filme para maiores de 18. Na capa do filme está escrito Smash Brand Scooch, fazendo referência ao jogo de Crash Bandicoot da Naughty Dog. Quem jogou a segunda parte do jogo vai lembrar deste monstro bizarro que fica nos andares inferiores daquele hospital que entramos com a Abby para pegar alguns medicamentos. Esse monstro é uma grande maçaroca de infectados e podemos ver vários membros por todo o seu corpo e é extremamente medonho. Isso foi inspirado em um fenômeno que acontece na vida real com ratos. Esse fenômeno é bem raro e já aconteceu algumas vezes. O primeiro relato encontrado sobre isso foi lá no século 16 e o último que aconteceu foi em 2005 na Estônia. Bem, esse fenômeno acontece por uma questão de sobrevivência. Pois os lugares que isso acontece são regiões muito frias e para se manterem aquecidos durante esses períodos, os ratos acabam se unindo e entrelaçando suas caudas para ficarem mais quentinhos. Sabemos que durante todo o jogo os sobrenomes dos personagens não são falados em nenhum momento. Isso porque eles não fazem mais importância nesse novo mundo apocalíptico. Porém, na versão japonesa do jogo aparece os sobrenomes dos personagens. E o de Joel é Miller e o da Ellie é Williams. Uma prova disso é no diploma da filha do Joel, que aparece na parede. E lá está escrito Sarah Miller. Um animal que é muito recorrente em The Last of Us e que tem uma cena muito marcante no jogo é a girafa. Isso pode ter passado despercebido para muitos que jogaram, mas durante todo o jogo a girafa aparece de diferentes formas. Seja como uma foto, um brinquedo de pelúcia ou uma decoração de algum lugar. E ela representa a pureza e a inocência em meio a tanta violência nesse mundo pós-apocalíptico. Durante o desenvolvimento do jogo, vários projetos de inimigos infectados foram criados. Mas apenas alguns permaneceram na versão final do jogo. Dentre os inimigos excluídos teríamos os Queens, que alertariam outros infectados da sua presença. O Crawler, que seria um tipo de inimigo que se arrastaria no chão e seria bem medonho. O Juggernaut, que é bem maior e mais forte que os outros inimigos. Na versão final do jogo, temos o Bayaku, mas acredito que esse Juggernaut seria um pouco diferente. Temos o Pigback, que seria um infectado que carregaria outro infectado nas costas. E o Monkey, que seria um infectado que teria mais agilidade do que os outros e pareceria mais um tipo de macaco. Apesar de todo o cenário apocalíptico na história, vários momentos de violência e todas as coisas horríveis que os personagens fazem para sobreviver, o jogo nos faz pensar muito sobre a natureza e o quão pura ela é. Em meio a todo aquele cenário, vemos sempre a natureza tomando espaço naquele ambiente, deixando com um aspecto mais puro. E isso faz uma grande referência ao livro The World Without Us. No jogo Diablo III, podemos ver referências a alguns dos monstros que enfrentamos em The Last of Us. Ainda no desenvolvimento do jogo, a ideia inicial era que apenas mulheres seriam infectadas com o fungo. E a Ellie seria a única mulher não infectada. Mas isso foi repensado até porque seria bastante polêmico, podendo dar também a impressão de que o jogo seria machista. E também ia ser bem estranho você só ficar matando mulher no jogo. Existe um final secreto em que os atores estão atuando de forma totalmente improvisada e em forma de musical. Isso aconteceu porque o autor que interpreta o Joel estava errando várias vezes deixando a arma cair no chão. Era a última cena do dia que iam fazer e todos já estavam bem cansados. Então para descontrair um pouco, o diretor pediu em segredo para essa atriz improvisar totalmente a cena. Isso fez com que o outro ator ficasse totalmente confuso. Mas ele acabou entrando na brincadeira de uma forma muito espontânea e acabou deixando a cena muito engraçada. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Deu um trabalho desgramado para fazer. Então já deixa o seu like para eu saber que você gostou do conteúdo. Comenta aí embaixo qual curiosidade você gostou mais e qual foi a mais bizarra. Gostaria de agradecer a todos os novos inscritos e quem puder compartilhar este vídeo para alcançar mais pessoas. Eu ficaria muito grato. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.